Chegou a hora da Ternova, eu sei que você estava esperando, mas antes deixa eu explicar uma coisa. Eu sei que eu já expliquei várias vezes, mas vou explicar de novo. Ternova, aqui são 30 estantes para você que quer vender o seu produto em um outro ponto ou então para você que fabrica e não tem onde vender. Ternova na João Cachoeira, entre em contato, os telefones estão aparecendo no seu vídeo, com preços especiais. Meu, a João Cachoeira está sempre cheia de gente. Imagina o seu produto aqui, num estande como esse, tá? Então anota aí que eu vou mostrar algumas coisas da promoção que está rolando a partir de hoje. Vai até terça-feira na Ternova, vem aqui ó. Para começar, chega no estande 8, olha o que você encontra. É de elanca, um macacãozinho com capuz, zíper, pernas e tal. No estande número 8 você vai pagar R$ 7.900, tá bom ou não tá? Tá bom, né? Legal? Agora aqui, olha, isso aqui é uma parca de seda mista. Sinta a seda mista. No estande 24 você vai pagar sabe quanto? R$ 6.900 cruzeiro. Tá muito bom também. Agora, se estiver precisando de sapato, dá uma geral aqui, tá? Olha o que tem de sapato no estande número 14. Esse modelo aqui ó, que eu estou tocando, R$ 9.999, legal né? R$ 9.999, é em couro, tá? Agora vamos levar o meu câmera para cá. Deixa eu escolher um dos produtos aqui, olha. Trapézio em javanesa. Acho que eu vou derrubar tudo, mas tudo bem. Trapézio em javanesa. No estande número 13 você vai pagar R$ 6.900, tá ótimo né? R$ 6.900 no estande número 13. Mostra aqui ó. Tudo isso aqui ó, é no estande 19. Montão de camiseta e tal. Essa camiseta aqui, por exemplo, no estande 19, você vai pagar R$ 2.390. R$ 2.390, bonita né? R$ 2.390. Agora vem... Olha, o cara lotou de camiseta aqui, agora que eu vi. Tá lotado. Agora aqui ó, tudo isso daqui também é no estande número 23. Peça em couro. Essa sainha em couro que eu achei super bonitinha ó. Passador, zíper. Essa sainha em couro, você vai pagar R$ 4.990 no estande número 23. Certo? Agora eu descer no andar aqui. Mostra aqui Tarzan. Isso aqui eu achei genial ó. Camisetas de beisebol. Linda né? Manga comprida, diferentona, com botão. Essa camiseta de beisebol, você vai encontrar no estande número 10 por R$ 5.900 cruzeiros. R$ 5.900. Aqui ó, vem cá aqui, mostra aqui, mostra aqui. Olha o que tem de sapatilha em couro. Qualquer uma dessas, R$ 3.990 no estande número 12. R$ 3.990 no estande número 12. Tá precisando de meia? Meias masculinas da Lupo, tá? R$ 950 cruzeiros no estande número 29. R$ 950, opa! Não é uma só não, é opa, opa, opa. Aqui, mostra aqui. Olha cada blusa lindona. No estande número 4, essa blusa aqui é de lã importada. Você vai pagar R$ 11.990. R$ 11.990 no estande número 4. Passando pra baixo aqui ó, mostra as jaquetas. Jaquetas em popeline e em sarja no estande número 27. Você vai pagar R$ 4.990. Legal né? Agora vai ver minha carona aqui e mostra aqui ó. Olha que peça bonitinha em couro ó. Um colete em couro. Olha a parte de trás. Bonita né? Sabe quanto? R$ 13.000. R$ 13.000 no estande número 3. R$ 13.000 no estande número 3. Os pequenininhos não ficam atrás também não. Aqui ó. Conjunto em moletom infantil. Ou conjunto de 2 a 8 anos no estande 21. Você vai pagar R$ 2.800 cruzeiros. E rapidinho que o tempo está acabando o seu corpo. Aqui ó também na linha infantil. Estande número 26. R$ 1.990. Esse conjunto aqui em moletom infantil. Tá bom ou não tá? Quer mais? Então aguenta aí. Vai rolar Shop2. Daqui a pouquinho eu volto da Tanova mostrando muito mais.